Olá, tu também está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, no mundo, para que a gente possa trabalhar melhor, viver melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o professor Everaldo, que vai estar conosco nessa conversa, nessa entrevista. A gente vai falar sobre história do Brasil, história do Haiti, relações Haiti-Brasil. É um momento muito convulsionado que vivemos aqui, né? Essa conversa vai ficar disponível para você no nosso site, no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, é só botar na internet Tutameia TV que você chega lá. E todo o nosso trabalho fica ancorado no nosso site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Então a gente te convida para participar aqui dessa conversa, mandando seus comentários e levando mais longe essas reflexões, essas informações aqui que nos traz o professor Everaldo, divulgando entre seus amigos, compartilhando nas redes sociais. É isso, para começar, Eleonora, apresenta. Professor Everaldo de Oliveira Andrade, muito obrigada por você estar aqui hoje, os nossos estudos tutameicos aqui da Caseiros, do Tutameia. Everaldo é professor de História Contemporânea da USP, mestrado e doutorado na USP e está lançando agora pela Alameda um livro muito bacana sobre o Haiti, dois séculos de história, olha, vamos ver aqui, peraí, deixa eu botar aqui, aqui mais para cá, Rodolfo. Aqui, aqui. Aí, e aí depois vamos colocar ali com o Everaldo. Pode ser aqui, ó, criador e criatura. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode botar. Aqui. Boa. Então, Everaldo, muito legal o seu livro sobre o Haiti, que faz um passeio ali, denso sobre a história do Haiti, que tem, acho que tem uma história, bom, cada história única, mas nesse caso tem aspectos muito importantes, que com reflexos no Brasil, teve revolução escrava, que teve reflexos aqui, tem toda a história ali da América do Caribe e depois essa participação brasileira mais recentemente nas forças da ONU. Eu queria começar te perguntando por que escrever sobre o Haiti, o Haiti é aqui, como é que é? Não, foi interessante até a sua apresentação. Você colocou a rebelião dos escravos e o Brasil. São 200 anos separando um do outro. Quando eu comecei a tomar contato com a história do Haiti, que foi também acho que a maior parte dos brasileiros por conta da intervenção militar a partir de 2004, eu comecei a acompanhar mais de perto, comecei a me interessar pelo assunto. Aí a primeira coisa que eu descobri é que havia uma rebelião de escravos lá em 1804, há 200 anos atrás, que foi a única na história que conseguiu a libertação dos escravos e a independência de um país, o primeiro país da América Latina que se tornou independente, foi o Haiti. E nesse meio, o que aconteceu? Como que esse país, pioneiro da liberdade, dos negros e tudo mais, chegou na situação em que ele estava em 2004, 200 anos depois? Então tem uma história aí no meio. Então o livro, o impulso inicial para pesquisar o livro foi esse. Foi essa curiosidade de descobrir o que estava acontecendo e ter uma explicação que não fosse uma explicação muito rápida, mas profunda. Tinha mais coisas acontecendo ali para explicar a história do Haiti. Então esse foi o motivo que me levou a começar a me envolver, pesquisar, acompanhar. E eu fui tomando contato também com uma campanha muito importante que ocorreu no Brasil, mas que não foi divulgada pela grande mídia, que foi uma campanha pela retirada das tropas brasileiras do Haiti. Essa campanha que vários militantes, políticos, etc., se envolveram no Brasil. Durou vários anos, eu participei de inúmeros eventos dessa campanha e fui me envolvendo com ela. E aí esse é o desencadeador, digamos assim, da pesquisa. Você começa o livro, um dos pontos indiciais, então é essa rebelião escrava que deixou aqui os escravocratas, os senhores escravos no Brasil, em vários lugares aqui da América Latina, muito tensos, muito preocupados, com receio de que essa rebelião se espalhasse por aqui. O que você pode contar para a gente dessa rebelião que é tão importante na história e tão desprezada pela história oficial? Por que ela é tão desprezada pela história oficial? Bom, na verdade, a independência do Haiti é uma luta pela libertação dos escravos ao mesmo tempo, é uma dupla revolução, revolução social e política ao mesmo tempo. Isso é muito importante dizer. E ela está ligada a uma outra grande revolução, que é a Revolução Francesa. Isso, foi contemporânea. É, ela é parte e também ela influenciou na Revolução Francesa. Ela é parte da Revolução Francesa, mas ela também tem um aspecto original, que é o fato de ser uma revolução de escravos negros, que consegue a vitória, a total vitória, e derrota o exército mais poderoso da época, o exército de Napoleão Bonaparte. É pouca coisa. Napoleão mandou 50 mil soldados, atravessaram o Atlântico e foram esmagados pelas tropas do Toussaint Louverture. Essa Revolução Vitoriosa vai ter um impacto enorme na América Latina, não é só no Brasil. Outro grande impacto, que também é pouquíssimo conhecido, é a questão da relação da Revolução com o Simão Bolívar. Pois é. Isso que você cita. Você cita no livro, você fala. O Simão Bolívar, o desembarque, a terceira expedição dele, que é a Vitoriosa, contou com apoio não só político, mas apoio material do Alexandre Petion, que era presidente do Haiti, 1816, 1817. Então, há uma série de cartas que são trocadas entre eles e reuniões que são feitas. Então, até no livro eu cito em parte isso. Então, há uma negociação. O Simão Bolívar vai até o Haiti, discute os problemas. E com quem o Simão Bolívar podia discutir? A libertação das colônias. Vamos pensar na época. O Brasil, quer dizer, dirigido pelos portugueses, os Estados Unidos, que mantinha escravidão, embora fosse independente, a Inglaterra, a França, que queria recuperar o Haiti, não. A única nação independente da América que podia auxiliar o Haiti, e o Haiti auxiliou. Era um país pequenininho, com poucos recursos, mas ofereceu navios, armas, soldados, recursos, e viabilizou a expedição do Simão Bolívar. Ou seja, o Haiti é protagonista direto da luta e da liberdade aqui na América. E o Petion, ele não condicionou mais, na discussão que ele fez com o Simão Bolívar, ele levantou a questão da liberdade dos escravos. Quer dizer, o Simão Bolívar tinha que assumir no seu programa a libertação dos escravos como um tema central da sua luta, porque o Simão Bolívar vem da aristocracia também. Então, tem esse aspecto também. Ele orientou também uma linha política do Simão Bolívar que foi completamente diferente da que vinha sendo feita anteriormente. Permitiu que o Simão Bolívar dialogasse com a ampla população da América que aderiu à luta pela independência. Então, a Revolução Haitiana tem um alcance que vai além do que a gente pensa. E no Brasil, você já falou um pouco disso, aqui tinha o temor do haitianismo. Não tem historiador que já estudaram de maneira específica essa questão. O livro discute de maneira mais rápida essa questão, não é o centro do livro. Mas, aqui no Brasil, teve claramente um impacto no sentido negativo, no sentido de negar. Precisavam fugir. É, mas é contraditório, porque, ao mesmo tempo, isso destaca a importância, porque o esforço para esconder a história do Haiti está ligado à importância da história do Haiti. Por que você esconde algo que não é importante? Você não esconde algo que não é importante, você não silencia algo que não é importante. O silêncio aqui é muito importante. Porque, além do Brasil, que era um país central na América na época, tem Cuba, que mantém a escravidão, e retoma a escravidão no século XIX, porque a Espanha perde suas colônias, mas mantém Porto Rico e mantém Cuba. Então, há uma retomada da escravidão negra. E o sul dos Estados Unidos, onde tem milhares e milhares de escravos negros. Então, há um esforço enorme. E a França, que era uma grande potência também na época, e estava reconstruindo a sua monarquia e tudo mais, absolutista, ela também faz um esforço para reconquistar, tenta reconquistar o Haiti. Então, isso ajuda a explicar um pouco esse esquecimento construído, intencionalmente, para evitar que esse exemplo perigoso se espalhasse pelo mundo. Deixa eu voltar para 1804. Você falou de como o Haiti conseguiu derrotar um dos exércitos mais poderosos da época. Você poderia contar um pouco dessa história militar, desses enfrentamentos? Que tipo de coisa fizeram para chegar à vitória? Bom, teve várias fases aí. O grande livro que discuti isso, esse livro aqui é um livro, um historiador caribenho, Jacobinos Negros, bem famoso. Ele discute mais detalhes disso. Uma das grandes forças, talvez, do exército do Toussaint Louverture, e depois do de Saline, que o de Saline era um general também, junto com o Toussaint, era a adaptação também ao clima. Eles conheciam muito bem a terra. E havia uma diferenciação social dentro do Haiti. Porque a colonização francesa não foi uma colonização como a brasileira, portuguesa, que teve algumas diferenças. Por exemplo, havia escravos, mulatos, como se chamava, com estiços, proprietários de terra com escravos. Havia negros livres, haviam mulatos livres, haviam brancos livres, havia uma... A separação social não estava ligada diretamente à pele. Então, muitos mestiços acabaram se tornando proprietários. Então, isso criou uma camada de mulatos livres, como eles se chamavam lá, que é um termo hoje complicado no Brasil usar mulato, mas mulato lá é um termo muito comum no século XIX utilizar esse termo, que faziam parte de uma camada privilegiada até da população, que sabia ler, sabia escrever, tinha contato com... Então, o Toussaint é dessa camada. E eles aprenderam técnicas militares também, capacidade de mobilização, de organização e tudo mais. Isso explica um pouco essa habilidade. Um outro problema militar, que acabou sendo militar, é que o exército de Napoleão, por exemplo, ele ficou doente. Doenças tropicais, problemas de abastecimento, de alimentação e tudo mais. Isso também foi algo que debilitou o exército. E as batalhas foram extremamente cruéis. Batalhas de extermínio. Não tinha prisioneiros. E aí tem a polêmica. Mas essa violência... Porque teve toda uma discussão, e uma discussão em textos até do Hegel. O Hegel tem livros que discutem essa... Como que foi construída também uma imagem de barbárie dos negros, como se os negros não fossem civilizados, não fossem capazes... E com exemplos de que eles foram bárbaros na guerra. Igualando a violência do opressor e do oprimido. Que é difícil aceitar, mas a violência é diferente. Um oprimido e opressor, eu não penso que não dá para você valorizar, valorar da mesma maneira essa violência. Um oprimido que quer lutar pela sua liberdade, ele pode usar violência contra o opressor, ele não pode usar violência. O opressor pode usar violência para manter a opressão. Então, a luta pela liberdade, ela envolveu uma violência do oprimido contra o opressor, que foi muito violento. Porque a escravidão foi algo muito violento. A gente não tem ideia do que é isso. escravizar uma pessoa, impedir ela, reduzir e retirar a humanidade dela. Então, a escravidão na França, no Haiti, permitia que o Haiti fosse uma colônia extremamente rica. A pérola das Antilhas, como era chamada. Era 40%, você fala que era 40% das exportações, ele tinha um peso na economia francesa. Um enorme peso, grandes proprietários, grande parte da nobreza tinha propriedades no Haiti. E a França chega a trocar os seus territórios no Canadá pelo Haiti. Pelo Haiti, pela importância econômica. Só que isso tem um custo humano gigantesco. Era o grão e açúcar? Principalmente açúcar. Açúcar, né? Então, essa produção de açúcar, ela construía palácios em Paris. Mas o custo humano disso é terrível. Tem número. A violência. Custo humano. Custo humano em vidas, em violência, em destruição da humanidade dessas pessoas. Então, a violência da Revolução Francesa, no Haiti, ela adquiriu também uma face terrível nas guerras, nas batalhas. Até a capa do livro é uma batalha antes da independência, inclusive, que é uma batalha de 1803. Eu acho que tem uma foto aqui. Vou botar aqui a foto. Ah, exatamente. E essa guerra... Você pode falar sobre essa imagem, então? Então, essa imagem, eu não tenho detalhes dela. Eu encontrei ela pesquisando muito, é uma imagem de um pintor de 1803, uma das batalhas, inúmeras batalhas que ocorreram, porque você perguntou da história militar, é muito complicado a história militar. Tem muitas idas e vidas, porque a luta pela independência do Haiti está ligada com a... não só a Revolução Francesa, mas a ascensão do Napoleão e todas as idas e vidas das alianças com a Espanha, com a Inglaterra, o envolvimento dos Estados Unidos, dentro da ilha, porque metade da ilha era francesa, a outra metade era espanhola. E chega um momento da luta pela independência em que a França faz um acordo com a Espanha, ela devolve um território que ela conquistou da Espanha e em troca a Espanha da metade do território para a França. Só que a França ela não quer que o que é hoje a República Dominicana seja ocupada pelas tropas francesas naquele momento que são as tropas do Toussaint. Então ela não quer que os negros ocupem o território espanhol que tinha escravidão e dominado por brancos. Cria um impasse. Vou botar um mapa aqui. Então tem várias questões muito complicadas na história de... Além disso, a Inglaterra e a Espanha lutando contra a França elas invadem o Haiti no momento em que os haitianos estão lutando contra a monarquia francesa. Quando os jacobinos assumem o poder e proclamam a libertação dos escravos, isso permite um agrupamento dos escravos, mas depois os jacobinos são derrubados lá na França. E aí os monarquistas no Haiti resolvem retomar a luta para recuperar suas terras e retomar a escravidão. E se aliam com os espanhóis do outro lado. Então há uma... É um caldeirão aí. É um caldeirão. E desse caldeirão vai nascer o Haiti. Então ele vai nascer de uma terra arrasada com muitas mortes, com uma destruição muito grande da agricultura e tudo mais. E vai ser muito difícil daquela situação construir um Estado nacional. Consegue? Consegue, mas demora bastante. Por exemplo, o primeiro momento, o próprio De Salini, acho que uma das conquistas, uma das grandes conquistas da independência é a nacionalização da terra. Um artigo que deixa muito claro que a terra haitiana pertence ao povo haitiano. e é proibido que um estrangeiro tenha terra no Haiti. Isso vai ser revogado no século XX quando os Estados Unidos invadirem o Haiti, tomarem o Haiti e impuserem essa revisão da Constituição. Então não é à toa. Então não tem emprego. Essa questão da terra é crucial. Crucial. Ela vem na história, mas nessa história... E tem diferença, vai ter luta, vão ter lutas, porque uma parte dos vitoriosos são todos negros, mas tem uma parte que são chamados mulatos, que é a categoria mulata mais ligada ao controle da terra também. O mulatismo, que é mais a região sul onde se construiu de uma república liderada pelo Alexandre Petion. E no norte do Haiti se constitui um reino, tem até um livro delicioso do Alerro Carpentier. Tenho aqui, vou botar aqui para o pessoal. O Reino desse Mundo. Esse livro é sensacional. Ele conta... Um comento, bom, se cita no seu livro, mas conta. Ele conta a história do Henrique Cristófio, que era um dos generais do Toussaint, tem o de Salino, tem o Henrique Cristófio, o Henrique Cristófio resolve proclamar o reino do Haiti no norte do Haiti. Então é uma luta durante até 1820 então você está se constituindo no estado do Haiti ainda. A forma república, a monarquia não está definida ainda. Então, no norte, o Henrique Cristófio constrói uma fortaleza, até o livro ele elabora isso, do Alerro Carpentier. E essa fortaleza está ligada também ao trabalho de tipo servil e grandes propriedades. No sul, na república haitiana, há uma divisão maior de terras e a criação de uma camada de pequenos proprietários rurais. Isso diferencia o Haiti também. Permite, no caso, a distribuição de terras, mas destrói a grande produção, exportação. Então, cria um impasse econômico também no Haiti. Então, no norte, você tem grandes propriedades, você não distribui, você não cria uma camada de pequenos proprietários, de grandes proprietários, voltados para exportação. E no sul, então, essa rivalidade só vai ser resolvida em 1820, quando o Henrique Cristófio morre, o Petion morre também, e aí é possível a reunificação do Haiti, inclusive a conquista do outro lado. Eles tomam o outro lado e unificam a ilha inteira durante algumas décadas. E é um momento muito complicado também do ponto de vista internacional, porque é um momento em que está começando a expansão industrial na Europa. Então, a própria burguesia europeia está se consolidando. Então, o Haiti, é muito difícil você cobrar do Haiti um impulso industrial, uma burguesia haitiana, porque ele não tinha condições naquele momento de fazer isso. E quando o Napoleão perde a guerra em 1815, a Inglaterra consolida seu poder internacional. Aí eles tentam retomar o Haiti, não só o Haiti, tentam retomar também a América Latina. Então, essa é uma dificuldade inicial que está nos capítulos iniciais aqui do livro. Esse nicho, o nascimento do Haiti como nação. porque é outro aspecto. Além da unidade nacional e econômica, um aspecto que ajuda a criar uma nação haitiana é o surgimento de uma língua também, o creole. Ele nasce também no Haiti, essa língua. Ele é produto da fusão de línguas, de aletos africanos, dos escravos com o francês. E a religiosidade haitiana também. O voduísmo, que vai ter sempre uma oposição com o catolicismo, vai ser quase uma religião oficial ligada à Europa, à França e tudo mais. E o voduísmo é uma religiosidade ligada aos fenômenos da natureza, à cachoeira, ao mar, à floresta, ao vento, aos espíritos do mundo natural, que é perseguido sistematicamente. São apresentados em tudo, até hoje nos filmes são apresentados como bruxaria. É, não, isso foi uma campanha sistemática de dois séculos. De demonização e campanhas pelo Estado, é, pelo Estado, contra o tambor. Então, é o piano contra o tambor, é o francês contra o creole. E isso vai ser objeto de resistência também do povo haitiano. Então, depois eu discuto um pouco mais na frente no livro, que no final do século XIX começa um movimento que é muito interessante, já é um movimento que demonstra o amadurecimento da nação haitiana, quando as potências europeias, para justificar a sua expansão e o controle da África, do mundo colonial, se utilizam do racismo e da superioridade, da suposta superioridade dos brancos, da civilização branca, que os negros não são seres humanos, etc. e os intelectuais haitianos se levantam e é o único, era a única nação, porque a Etiópia não tinha ainda essa ligação com a Etiópia, porque era um governo também de negros, é a única nação, o único estado do mundo onde existem condições de um grupo de intelectuais defender a humanidade dos negros. Então, quando o conde de Gobinó escreve aquele livro A Desigualdade das Raças, Acho que é esse o título, há um escritor haitiano que, dez anos depois, vai publicar um livro contestando e defendendo que os negros são seres humanos, sim, tem uma nação, tem um país, tem uma cultura e tudo mais, e isso desencadeia um movimento mais amplo de defesa da africanidade, um movimento africanista e vai ter uma articulação importantíssima, central do Haiti como estado. vai envolver inclusive a igreja, a igreja vai articular um discurso, uma aliada, é um discurso que depois ele vai se limitar, mas é um discurso que mostra que o Haiti conseguiu ser um núcleo de resistência e de contraposição à ideia racista que tentava justificar a superioridade do branco sobre o negro. Então, são esses intelectuais que articulam uma resposta no campo das ideias, no campo da cultura. Então, há um conjunto de livros que começam no início a uma pequena elite intelectual, mas depois se torna uma política de Estado também, uma tentativa do Estado haitiano de articular um movimento mais amplo dos povos africanos negros em defesa da sua humanidade, dos seus direitos. e a orientação desse movimento é uma orientação de negociação por conta da Igreja também, de negociação com o imperialismo, de negociação com as grandes potências, não de confronto, mas é uma expressão de uma resistência. Você fala, antes de a gente chegar no século XX, você fala no livro de muitas revoltas camponesas, você fala de confronto, você fala essa disputa pela terra como uma coisa que move muito a história. Como é que você explica essa resistência ou esse dinamismo das lutas sociais dentro do Haiti? Então, esse é o século XIX que você está falando principalmente, porque esse momento não aconteceu só no Haiti, é um fenômeno de várias partes do mundo, é um momento em que o capitalismo está se consolidando internacionalmente e está constituindo de fato um grande mercado mundial. Então, você tem revoltas, revolta de Taiping na China, você tem a revolta de Canudos no Brasil, você tem revoltas no México, você tem a revolta na Bolívia, você tem revoltas. O que tem em comum essas revoltas? É a resistência à imposição das relações de mercado, relações de troca, que deslocam as propriedades, deslocam a mão de obra, então um pequeno proprietário que produzia para a sua comunidade, de repente ele percebe que é mais vantajoso vender no mercado. Então ele vende lá sacas de arroz dele que vai para não sei aonde e aquele arroz não fica mais na comunidade, não é mais comunitário e ele entra em relações de mercado e quer ter lucro e quer contratar funcionário, entra numa lógica de mercado que quebra a maneira como funciona a comunidade e provoca deslocamentos sociais, provoca compra de terras, provoca desemprego, então isso começou a acontecer no Haiti de maneira crescente na medida em que o mercado internacional vai consolidando o seu domínio e vai impondo relações de mercado em todos os países, em todos os cantos do planeta, inclusive na mais Lanjim com a aldeia do Haiti, ela também lá o mercado vai chegar com a sua mão lá e vai impor as relações de mercado e vai quebrar as relações comunitárias, ancestrais, a maneira como se trabalhava a terra, vai criar um mercado de terras, um mercado de compra e venda de terras, de funcionários, então você vai ter trabalhadores, vai ter exportadores que vão querer comprar aquela mercadoria para vender para os franceses, para os ingleses, etc, etc. Então na verdade essas revoltas têm como pano de fundo uma resistência popular e por outro lado uma fragilidade também da classe dos proprietários haitianos, não dá para dizer que é uma burguesia ainda, mas a classe dominante haitiana que dirigiu o Estado e construiu um projeto nacional de desenvolvimento, não era fácil, mas ocorreram alguns projetos, tem um que é famoso e foi destruído na América Latina que é do Paraguai, teve um que deu certo que é do Japão, no México teve também tentativas de resistência contra a imposição das grandes potências das suas políticas e no Haiti a expressão é essa, a resistência é essa, os camponeses se levantam, se organizam em rebeliões, a questão é que o movimento camponês historicamente não tem laços muito sólidos entre as regiões, por conta até da geografia, são isolados, etc, uma velha tese do marxismo também, do Lênin, do Marx, eles discutem isso, por que o movimento operário é mais pela sua coesão e tem capacidade de ação, e no Haiti os camponeses rebelam, lutam, etc, mas não conseguem formar um movimento coeso, então um pouco isso explica essa instabilidade, é uma resistência da nação haitiana, dos proprietários de terra contra ou resistiram ao avanço das relações de mercado. A gente vai falar bastante das relações do Haiti com o Brasil, similaridades e dissimilaridades, não tem que você falar que na conquista a nacionalização da terra foi ponto fulcal para a conquista da independência, a gente vê hoje um governo, não só o governo do Bolsonaro, mas ele seguindo já ações do governo Temer, que um dos seus projetos, das suas medidas é de facilitar a venda da terra para multinacionais, para estrangeiros, enfim, internacionalizar a terra em vez de nacionalização, você podia comentar essa... Se fosse só a terra, eles estão vendendo nosso petróleo hoje, hoje, lapidando o coração da esperança nossa de dar um salto no nosso desenvolvimento, não é? Então, é algo que eu falei, quer dizer, um projeto de desenvolvimento nacional, ele está ligado também a um grupo que tem uma disposição de levar esse projeto à frente, uma classe dirigente que tem à disposição de enfrentar todas as dificuldades para construir um projeto de soberania nacional e de desenvolvimento nacional para o seu país. Você tem uma classe, uma burguesia, historicamente, no capitalismo, uma burguesia nacional com um projeto de desenvolvimento para defender o seu mercado. Porque as burguesias dos países que se desenvolveram, embora falem de liberalismo, livre-mercados, isso é uma balela, isso é algo construído artificialmente, porque não existe as grandes potências se construíram e defendendo os seus mercados, o Estado atuando e defendendo as suas grandes empresas. Até hoje, os Estados Unidos fazem isso, a Alemanha fez isso, a França fez isso, a Inglaterra fez isso, o Japão fez isso, a China está fazendo isso hoje, embora em transição aqui, outro caso à parte. E o Brasil, o que ele está fazendo? Está destruindo um projeto nacional, uma possibilidade de ter um projeto nacional, uma situação em que há uma crise econômica enorme no mundo, o Brasil o núcleo do capitalismo que é os Estados Unidos, ele procura retomar espaços perdidos, procura retomar espaços que projetos nacionais passaram a controlar de maneira autônoma, então, imagina o Brasil controlando suas jazilas de minério e de petróleo e destinando ela para um projeto autônomo de desenvolvimento. Sempre se realiza o país em poucos anos, a União Soviética fez isso nos anos de 20 anos, ela saiu de um país agrário para um país giganteiro, com uma indústria, a gente pode até discutir os métodos se estava certo ou não. O Haiti não tem esse potencial, mas o Brasil tem. Tem condições econômicas, tem infraestrutura até para dar um salto no seu desenvolvimento econômico, educacional, cultural e tudo mais. Mas quem vai controlar e quem vai desenvolver isso daí? A burguesia brasileira que tem negócios profundos e íntimos com o capital internacional? A revista Forbes, acho que ela publicou um mês atrás a lista dos bilionários brasileiros, 200 bilionários brasileiros e acho que triplicou nos últimos 10 anos o número de bilionários enquanto aumentou a pobreza. Então, lógico, esses capitalistas estão indo muito bem. Está indo muito bem a situação para eles. Estão crescendo, a economia está crescendo do ponto de vista deles, a acumulação de capital nas mãos deles está crescendo. Na verdade, é um projeto. Para você ter um projeto nacional, você vai ter que se enfrentar com esses grandes proprietários, os grandes bilionários que dirigem o mundo. O enfrentamento é pesado. Você vê a Venezuela. Não fez. Ela não foi até o fim. Ela não confiscou os bens da burguesia venezuelana. Mas ela impôs limites. O F. Moratti impôs limites. a expropriação das suas riquezas, aumentou os impostos, que criou um fundo nacional para o desenvolvimento nacional. Só que isso causa uma pressão sobre o mercado. O mercado quer se apossar de tudo isso. É aquilo que eu falei do Haiti. Ele quer ter o controle e não quer ter nenhum tipo de regulamentação. Quanto mais livre, quanto menos Estado, quanto menos regulamentação, melhor para o mercado. não é porque o empresário individualmente é mau. É porque a lógica do lucro é essa. Se você não fizer isso, o seu concorrente vai lá e se derruba. A lógica do capital é essa. Quanto mais livre o mercado e tudo mais. Então, acho que a lógica que o Bolsonaro está realizando é essa, de destruir completamente de uma maneira mais profunda, mais profunda possível a qualquer tipo de regulamentação, a livre circulação de capitais e de trabalho no Brasil. Isso, ao invés de favorecer o desenvolvimento do Brasil, vai destruir o pouco que foi construído de defesa dos recursos naturais, defesa da possibilidade dos brasileiros controlarem o seu desenvolvimento e terem direito a optar pelo que é mais importante para eles. Então, o Brasil tem essa possibilidade de realizar isso, eu penso. Está sendo que está sendo massacrada, mas eu acho que não vai tão longe, porque o que está acontecendo na América Latina mostra isso. Eu não sabia se eu fazer essa pergunta agora ou para o final, mas você está vendo essa volta da esquerda na América Latina? Você está vendo essa mudança? Você acha que o neoliberalismo, a direita, está sendo, de alguma maneira, colocada, estão sendo colocadas contra a parede agora? Apesar do Brasil de estar nessa situação? É, assim, acho que teve um momento até 2008, 2008, quando teve a grande crise, em que havia aquele crescimento da China que impulsionou o aumento do preço das commodities, tem essa discussão que é bem conhecida entre os economistas e que eu acho que deu um espaço aqui na América Latina para que vários governos conseguissem ampliar os direitos sociais, ampliar políticas nacionalistas, desenvolvimentistas e tudo mais. Acho que foi um período que permitiu, por exemplo, o governo Lula, o Chávez, o Evo Morales, o Correia, a Kirchner, mesmo que não é de esquerda, falam que é de esquerda, mas o peronismo não é esquerda, não tem uma esquerda como no Brasil, embora eles tenham uma participação no movimento dos trabalhadores. mas havia uma margem que permitia a eles ampliar os direitos sociais, desenvolver políticas nacionalistas sem se confrontar diretamente com o grande capital internacional. Então, era possível conciliar. Havia uma gordura para queimar, uma margem de manobra. A questão é que, de 2008 para cá, a crise vem se acentuando, essa gordura, essa margem de manobra desapareceu. Então, por exemplo, em 2003, 2014 no Brasil, a Dilma foi eleita, mas a margem de manobra havia acabado. E aí, nesse momento, você tem que optar. Se você continuar com as políticas de ajuste que o FMI impõe, vai acontecer o que aconteceu com Correia, com Pinheira. O povo se levanta, porque você não tem mais margem para aumentar menos as tarifas ou para aumentar o salário, etc. Agora, é tirar direitos. Você não tem mais aquela margem, ou você enfrenta o capital ou você enfrenta o povo. Então, essa esquerda latino-americana está confrontada com esse dilema. Ou ela fica com o povo, amplia direitos, defende e faz com que o povo defenda as reivindicações nacionais, populares, mas com o governo ou o povo vai se levantar e vai querer derrubar o governo. Mesmo que isso signifique cair na mão de... ou da direita ou de uma esquerda também. Ou de uma esquerda, porque tem uma outra questão. Tem muita gente que fala da onda conservadora, como se a responsabilidade dessa suposta onda conservadora fosse do povo que está votando na direita. E não é bem isso. se a gente for examinar a direita no Brasil chegou como ao poder aqui no Brasil. Foi pela eleição, pelo voto direto, claro, etc. Não teve nenhum tipo de fraude, nenhuma manipulação. Não prenderam o candidato que tinha de maneira absurda. Não é bem isso. Mesmo na Bolívia agora. O Carlos Messa que estava... Viu aqui na USP ano passado. A gente fez um encontro sobre a Bolívia. Veio falar e tudo mais. A gente sabia que ele ia ser candidato. Ele está contestando as eleições, mas ele perdeu as eleições. Perdeu as eleições. E agora abriu um discurso de contestar as eleições. E quem que o Carlos Messa era apoiado por um movimento também artificial construído através de fake news, através de um partido que não tem articulação social como o Teve Moraes. Então, esse movimento que manipula problemas sociais tem a ver com a ação da direita, mas tem a ver também com debilidades dessa esquerda que não quer até o fim na defesa das reivindicações. acho que esse é o problema. Você abre espaço para aventureiros e demagogos. Se você não fala claramente, então, se essa esquerda vai até o fim mesmo, ou vai até o fim, ela realmente amplia os direitos sociais e tudo mais, ela fecha a porta para que aventureiros e demagogos se utilizem de reivindicações que são legítimas com o discurso de direito. porque o Bolsonaro se elegeu para fazer um discurso antissistema. E o PT falava que ia defender a Constituinte, mas depois tirou do programa. É a questão que está sendo colocada no Equador, está sendo colocada no Chile, foi colocada na Venezuela e teve a Constituição, foi colocada na Venezuela, no Equador. No próprio Haiti agora. No próprio Haiti. Hoje nós temos uma rebelião, um curso no Haiti. Então, e se você não aprofunda um caminho de reformas institucionais, políticas que ampliam os direitos sociais da população, mesmo o partido de esquerda, ele começa a desenvolver um discurso de adaptação às normas do FMI, às normas de ajuste, a patria investidora que entra nesse discurso liberal e você vai ter a população se voltando contra você. eu penso um pouco isso, quer dizer, é um dilema atual da esquerda latino-americana. Se é a esquerda mesmo, agora ela tem que decidir. Então, o Fernandes, que acabou de ser eleito lá na Argentina, eu já ouvi falar que ele vai negociar com a FMI para melhorar o pacote, etc. É um caminho perigoso, digamos assim, porque a população que votou nele, o conteúdo do voto, embora não seja a esquerda ou o peronismo, mas o conteúdo do voto é um conteúdo de contestação a todas as imposições dos pacotes de ajuste estrutural da FMI, que é privatização, corte de direitos, redução dos orçamentos de saúde e educação e tudo mais. É tudo que... Você vê o conteúdo da rebelião no Chile, no Equador, no Haiti, é isso? Você podia falar mais, então, do que está acontecendo no Haiti? A gente tem oito semanas, não é isso? Oito semanas... Por que o Haiti é tão comissado? A gente estava conversando... É, exatamente, a gente estava conversando hoje disso. Comissado? Comissado, porque há uma... O Haiti está sempre no meio das disputas, conversas, essas rebeliões e esses choques que acontecem. Aconteceu também na segunda metade do seco passado também foi de muita efervescência lá. Teve a invasão americana. Invasão americana, qual dela? Teve a primeira... A primeira invasão foi em 1915, em plena Primeira Guerra. Depois teve a ditadura do François do Vallier. Isso. Baby Doc, Papadocca. É, Papadocca, em 1957. Aí, em 78, ele passou para o filho, Baby Doc, e foi derrubado em 86. Uma ditadura cruel, não é uma ditadura militar. É pior do que militar, talvez. fascista, fascista imposta pelos Estados Unidos. E teve a invasão em 2004. Eu considero uma invasão, porque tinha um presidente Jean-Bertrand Aristide, tinha sido eleito, tinha acusação de corrupção, tudo mais, mas tinha sido eleito. Quem tinha que derrubar o presidente era o povo haitiano. E por que houve esse golpe? Então, os Estados Unidos, em 2004, decidiram invadir o Haiti. Aliás, o Haiti tem uma série de problemas para os Estados Unidos. Um deles é os imigrantes, a imigração descontrolada. Era um dos problemas que os Estados Unidos alegavam. O outro é o tráfico de drogas. O Haiti seria uma região de tráfico de drogas. foram as motivações. E há um envolvimento grande dos Estados Unidos desde os anos 80, aliás, sempre, no século XX, mas dos anos 80 para cá, um perigo de que o Haiti ficasse das mãos da esquerda, por exemplo, e se articulasse com Cuba, que é do lado do Haiti. Então, o Haiti sempre foi controlado pelos Estados Unidos como um instrumento de controle, de apolítico, de controle regional. Acho que é um... Esse é o fator de atração ali. É, é um fator estratégico e é do lado dos Estados Unidos, muito próximo ali. E tem uma comunidade haitiana nos Estados Unidos também, de exilados. Então, essa é uma questão que acho que influenciou bastante. E os Estados Unidos, eles supostamente desembarcaram as tropas para resolver um problema, uma guerra que estava ocorrendo lá. Na verdade, era uma rebelião de grupos armados, etc., mas não era uma guerra. E o governo atiano não solicitou nenhuma intervenção. Eles desembarcaram, obrigaram o Aristide a assinar a renúncia, sequestraram o Aristide, tiraram ele do país. E a ONU, posteriormente, a ONU legalizou isso, criando a Minustá. E oferecendo ao Brasil a liderança das tropas de ocupação. Então, foi uma ocupação militar aquilo. Sequestrou o presidente e impõe uma missão de paz num país que não está em guerra e que não solicitou aquela missão de paz. E o Brasil nunca havia se envolvido com isso, inclusive. Então, ele foi seduzido, o Lula foi seduzido por essa suposta missão de pacificação e foi utilizado. Porque o fato do Brasil ter mobilizado suas tropas abriu espaço para que se mobilizassem outros países latino-americanos. Então, o Evo Morales enviou tropas, o Uruguai enviou tropas, a Argentina enviou tropas. Então, ele acabou envolvendo outros países da América Latina na invasão. em que foi uma violência, porque, dali em diante, há uma série de relatos de que as tropas brasileiras supostamente estavam lá em nome da paz. Então, eu cito alguns textos, mas há vários depoimentos de soldados, membros de missões religiosas que foram para o Haiti, que mostram essa política que vai minando a vida política e cultural do Haiti, inclusive. Ele vai criando uma imagem ou vai fortalecendo uma imagem falsificada de que o Haiti é o paraíso das gangues, onde você sai na rua e você é metralhado e não é assim. O Brasil tem lugares que são muito mais violentos do que o Haiti e isso para justificar o quê? A ocupação militar. E a ocupação militar tem um outro objetivo que é encobrir. Você falou por que disputam o Haiti? Bom, o Haiti tem milhões de trabalhadores miseráveis que não têm emprego, destruíram a agricultura haitiana, as grandes indústrias e as grandes empresas de terras dos Estados Unidos desde o começo do século, ao privatizarem a terra, destruíram grandes comunidades e a plantação de alimentos também, destruíram a plantação de alimentos que era algo forte que permitia. Cultura familiar. É. Então, há uma degradação constante. Esses milhões de miseráveis aceitam qualquer emprego para não morrer de fome. Isso é um... Imagine o capitalismo no final do século XX, começo do século XXI. O que ele faz numa situação dessa? Ele cria zonas especiais. Então, a ditadura do Baby Doc iniciou uma proliferação de zonas especiais. São enclaves em que multinacionais vão lá e fazem tênis, fazem calças que a gente compra aqui baratinho. Quem que está fazendo isso? São escravos quase no Haiti, em Bangladesh, no Vietnã, não é isso? Então, o Haiti virou isso. Uma plataforma de exploração de trabalho quase escravo. E lá, o que você paga para o haitiano aquilo lá garante a sobrevivência dele e da família dele. E essas zonas, esses enclaves, muitos deles foram vigiados e quando tinha rebelião as tropas da ONU eram chamadas. Então, mostrava claramente qual era o objetivo das tropas da ONU. Era reprimir, era controlar essa população, era permitir que as grandes corporações... Garantir a paz do capital. Exatamente. No sentido mais violento da palavra, porque é uma situação de degradação já muito grande. Então, o Haiti está servindo para isso. É uma plataforma para grandes empresas produzirem produtos em massa a preços baratíssimos. Mais baratos acho que do que na China, do que em Hong Kong, falavam. Então, houve um deslocamento de empresas para lá e era preciso garantir a ordem. E mais do que isso, era preciso criar uma imagem positiva. Então, vamos enviar jogadores de futebol, vamos desfilar. Isso aí é uma cobertura, porque os relatos são de violência crescente. Ação para os brasileiros chegaram até a invadir faculdade, universidade. Eu relato aqui no final do livro. E há anos que vieram para cá. Eu falei com eles vários haitianos, sessões aqui que ocorreram no Brasil, a campanha internacional pela retirada das tropas. tem uma série de iniciativas que ocorreram. Advogados haitianos, dirigentes sindicais haitianos vieram para o Brasil, fizeram relatos, comissões de investigação foram para o Haiti, recolheram documentos. Então, isso está documentado, não estou inventando nada. Está documentado, quer dizer, a missão de paz do Haiti, ela não pacificou o Haiti. E não trouxe benefícios sociais, porque não levou... Agora, assim, Venezuela e Cuba, sem querer dar um conteúdo ideológico, mas tem uma diferença aí, eles não participaram da missão de paz e enviaram... Então, Cuba enviou médicos e o Chávez enviou petróleo, a Petrocaribe, ela enviou petróleo para ser subsidiado para o Haiti. E o fim desse subsídio está na origem das... Dessas manifestações de agora, dos processos de agora. Você falou da violência dessa ocupação, teve casos como se ter soléia, onde teve massacres em favelas, foi uma coisa bem... enfim, bem terrível. terrível e os militares que participaram... Brasileiros que participaram dessa missão... Comandaram, né? É, que comandaram, comandavam justamente esse grupo, essa intervenção, estão hoje no Planalto. O que a gente pode... O que você pode comentar para a gente sobre a missão do Haiti como aglutinadora desse grupo que conquistou o poder agora? Muito falo também que foi aí um momento da cooptação desses... desse grupo de comandos militares com a aproximação maior dos militares norte-americanos. Bom, olha, assim, a estrutura da ditadura militar brasileira não foi rompida com a Constituição de 88. É uma... Uma preservação de vários entulhos autoritários que estão custando caro para o Brasil. Então, em 88 teve uma negociação por incorporar os direitos na nova Constituição, mas foi preservada a polícia militar, os privilégios dos militares, etc. Então, a primeira questão é essa. O exército brasileiro é o mesmo exército. E esse exército se aproximou mais dos Estados Unidos, é verdade. Mas acho que, mais do que isso, aliás, eu começo o livro falando disso. quando o Brasil entrou no Haiti, ele estava entrando numa nova fase dentro do Brasil mesmo. Ele estava permitindo os militares se envolverem diretamente com o controle político de uma nação, de todos os seus problemas sociais. E as ambições talvez tenham subido a cabeça de muitos deles. As ambições e... talvez a aproximação, mas a aproximação com os Estados Unidos acho que ela é anterior, esse contato já é anterior. E mais do que isso, há uma articulação com outros exércitos latino-americanos. Então, a reunião, eu relato também reuniões que ocorreram entre os exércitos latino-americanos que estavam articulando e articularam uma experiência comum de controle social, militarização do controle social das favelas, que dá origem às UPPs e essa experiência é transferida depois para o controle das favelas do Rio de Janeiro. Então, isso é uma experiência muito mais perigosa do que parece. Então, acho que isso é a questão que talvez tenha, talvez não, contaminou internamente o Brasil. Então, veio de lá essa experiência. Ela aprofundou algo que já existia no Exército Brasileiro como o autoritarismo, a herança da outra ditadura. Quer dizer, com essa experiência no Haiti, essa questão ganhou uma dimensão muito mais perigosa. Perigosa? No sentido de se apostar do Estado, das políticas do Estado, de ameaçar a democracia, as liberdades, os direitos, e a aproximação com uma política de completa liberalização para o capital e ataque aos direitos sociais, que é o que o Exército fazia lá no Haiti. Não só o Exército Brasileiro, os outros Exércitos faziam isso. Eles faziam isso, ajudavam a política de desmantelamento dos direitos sociais a serviço dos grandes capitais. Então, a construção dessas zonas francas e a exploração do trabalho está ligada também a um aparato militar que controle esse povão aí. Quando a missão terminou, o que está acontecendo no Haiti? O povo está se levantando de novo, tentando retomar o seu país. Não está diretamente ligado a isso. O Haiti foi um laboratório para as Forças Armadas brasileiras. Foi, foi, infelizmente. Como é que se amarra isso tudo aí? Foi isso. Está colhendo, infelizmente, o resultado agora. Acho que foi uma política, não sei se ingênua, mas uma política, como eu falei, do governo Lula, da Dilma, que muitas pessoas acreditam que, nesse momento, era positivo o que o Brasil estava fazendo no Haiti. A gente viu de maneira positiva que o Brasil está ajudando o Haiti, etc. Mas o Brasil estava sendo utilizado. uma política que é dos Estados Unidos, que estava envolvida com o Iraque, com o Afeganistão, não sei que país, estava envolvido com outros países, e o utilizou o Haiti como o Brasil como um instrumento para a sua própria política. Isso tem a ver também com uma ideia que eu acho que era possível conciliar a ampliação dos direitos, a ampliação da democracia no Brasil com os grandes capitais, os grandes banqueiros, que eu falei no início dessa questão. Então, na verdade, é a mesma política. Então, você pode conciliar a intervenção em um país usando militares com a ampliação de uma política de influência maior do Brasil, no mundo, etc. São irreconciliáveis, eu penso. É uma política que serve aos interesses dos grandes capitais dos Estados Unidos, das grandes corporações, que são tiranias, não tem nada de democracia, uma grande empresa, são verdadeiras tiranias com a ampliação dos direitos sociais. Então, essa é a questão que está colocada hoje para as esquerdas novamente brasileiras, Brasil e outras. Não tem como você conciliar a intervenção militar em um país com a ampliação dos direitos. Isso é incompatível com o que estava ocorrendo no Haiti. E o Aristide foi retirado à força e as tropas brasileiras passaram a dirigir, os generais brasileiros passaram a dirigir. Dirigiu o país. Dirigiu o país. As operações militares, de repressão. Então, tem alguns livros que relatam em detalhes isso. Os soldados brasileiros, qual era o cotidiano de um soldado brasileiro na noite? Ele ficava seis meses, um ano às vezes, e vários voltaram doentes de lá. E o trabalho deles não era reprimir uma guerra, não era combater de um lado pela paz, etc. Aí, nas favelas, ficar metralhando, enfrentando gangues, etc. Então, esse foi o papel desagregador que o Brasil exerceu e que teve um sentido contrário à luta pela democracia e pelos direitos sociais. Então, esse exército que exerceu essa experiência lá, o que ele vai fazer aqui? Como é que ele enxerga os problemas aqui da mesma maneira? É o problema de enfrentamento. Então, não é à toa que um dos generais que comandou as tropas de ocupação lá, que está lá na cúpula do Planalto. O que ele falou agora sobre o AI-5? Tendo que ver como fazer. Então, a lógica mesmo na cabeça dele, se deu certo lá, o que a gente faz aqui para resolver os problemas sociais? O que a gente vai fazer no Brasil? Quer dizer, você falou que foi uma ação desagregadora, mas, ao mesmo tempo, pode ter sido agregadora desses militares que estavam, de alguma maneira, dispersos. essa missão reuniu. Desagregou socialmente, tentou desagregar socialmente e politicamente a resistência haitiana e você tem razão. E criou uma unidade, uma experiência comum de partilhamento da ocupação, da repressão para esses generais. Você tem razão. E isso é muito perigoso. é o que está se vendo aqui. Eu queria ainda voltar à situação de hoje no Haiti. Você falou de uma definição que eu gostaria que você detalhasse mais que hoje o que acontece lá é que o povo se levanta tentando retomar o seu país. Conte um pouco, então, o que é esse processo que ocorre? desde 2004 quando a ONU e os Estados Unidos tomaram o Haiti, o Haiti, eu penso, não é mais um país independente. É uma neocolônia. É um protetorado, alguma coisa assim, mas não é uma neocolônia. Não é mais um país em que o povo tem a condição, mesmo sabendo que as eleições não refletem plenamente. Tem uma série de... qualquer eleição, por mais que a gente diga que é democrática, um regime em que tem dinheiro circulando, ela distorce a vontade popular. Num país como o Haiti, com grande pobreza, em que o governo foi destituído. E veja bem, o Aristide, ele tinha base popular. Ele foi um autêntico movimento que surgiu nos anos 80. O Aristide era um padre da teologia da libertação, criou um grande movimento de massas, ele criou, mobilização e conseguiu organizar de uma maneira inédita o povo haitiano a partir das suas lutas, das suas reivindicações. Esse movimento foi se enfraquecendo depois, mas não foi totalmente enfraquecido. Então, ele, mesmo em 2004, e anos posteriores, quer dizer, tem alguns relatos de soldados que falam que o Aristide era um líder popular, amado pelo povo haitiano, das favelas, o povão mesmo. Então, esse líder que foi destituído para desarticular esse movimento popular organizado, que já tinha uma tradição popular de lutas e tudo mais. De 2004 para cá, os supostos presidentes eleitos, eles foram eleitos em eleições fraudadas, em que a minoria da população participou, em que as instituições, os movimentos populares, as juventuras, os estudantes, os camponeses, foram alijados do processo. Então, esse atual presidente, o Jovenel Moese, acho que é isso o nome dele, o presidente, ele foi eleito com uma parcela mínima da população, ele tem uma legitimidade minoritária, ele era apoiado pelos empresários, pela Igreja Católica, mas eles também retiraram o poder. Quem sustenta o presidente é a Embaixada dos Estados Unidos. Ela é que sustenta o presidente. E essa camada de políticos em grande parte financiados e apoiados e manipulados pelos Estados Unidos e pela ONU, eles se aproveitaram desses privilégios para saquearem também o país. Então, a Petro Caribe, que era uma ajuda real, importante, necessária que a Venezuela dava para Haiti, ela foi desviada em parte por essa turma. É evidente que foi, sem enraizamento, sem nada. Então, esse movimento, ele está aproveitando agora essa retirada momentânea da ONU, talvez tenha uma nova intervenção, para retomar uma tradição que já existia antes, estava represada. Então, os relatos que eu estou acompanhando também, mais recentes, mostram que a situação está caótica na Haiti. É uma situação em que a falta de combustível está gerando desabastecimento, hospitais fechando, de escolas fechando, que a maioria não são públicos. No interior, a produção de alimentos não está chegando na cidade por falta de combustível para trazer os alimentos. Não está gerando uma situação de revolta e de ebulição e descontrole. O orçamento está paralisado. As eleições que eu não passei em outubro não foram realizadas. E há uma articulação, aí não tenho detalhes para informar, mas há uma articulação de movimentos, de grupos buscando uma alternativa política no sentido popular. Eu penso que a questão da Constituinte que é falada em vários países talvez seja um caminho inicial para você, pela via da democracia, da soberania popular, abrir um caminho e atrair essas organizações populares para uma saída política. Porque o presidente não representa de fato a soberania popular. Ele está muito distante disso. A primeira indicação é a renúncia dele. E foi desmontado esse sistema. Foi desmontado. De 2004 para cá as eleições são fraudadas, são manipuladas, destituem presidente, colocam outro, manipulam no segundo turno, votam, essas coisas. Desemprego altíssimo. Desemprego, subemprego, altíssimo. Acho que é bem complicada a situação do Haiti. é bem complicada, mas assim, os haitianos ganharam uma oportunidade e estão acho que nas ruas buscando esse caminho para construir eles mesmos uma alternativa. Acho que isso é importante dizer. E isso vem sendo ignorado pela grande mídia. Então, a gente falou um milhão de pessoas saem na rua no Haiti, mas... 10% da população. É como se fosse... É, na notícia. É como se fosse botar 20 milhões na Angabaú. Exato. É, então. Por quê? Porque são negros, são pobres, são miseráveis, desagradam, né? Deve ser por isso, talvez, né? Não fazem parte da civilização. Então, esse mesmo preconceito continua marcando a própria distribuição das notícias, né? A demonização continua. É, e as grandes empresas de notícias, a grande mídia, ela também faz isso, né? Acho que ela é... Ela deve ter... Vocês que trabalham com mídia também saem disso, né? Deve ter... apuração de leitura, de artigos, que temas que são mais interessantes, quer dizer, a notícia e a... Elas fazem parte também de um critério de mercado, né? Então, você noticia porque é importante, você noticia porque aquilo vai dar audiência ou não, né? Então, isso talvez seja um critério também de seleção do que é importante, né? Da grande mídia, né? Gente, o Brasil tem 30%, a população de miseráveis do Brasil é 30% maior do que a população toda do Haiti. O Brasil hoje está sob um governo que muitos qualificam de um governo de ocupação. como o Haiti viveu, ou vive, se revela... Fica aquela pergunta, eu tenho que usar, eu tenho que usar música, eu tenho que usar poesia aqui. Afinal, o Haiti é aqui e o Haiti sendo aqui, será que os brasileiros também podem caminhar para um... trilhar um percurso como é que o povo haitiano hoje está trilhando? com certeza, né? O povo brasileiro já tem muitos exemplos na sua história dessa capacidade de resistência e de buscar um caminho, né? Agora, precisa enfrentar os obstáculos que existem, precisa se organizar, precisa retomar esperança, a unidade... Então, o livro sobre o Haiti, ele tem um pouco esse... modestamente, tem um objetivo mais profundo de despertar uma parte dessa história que não é só do Brasil, de outros países também, que tem exemplos importantes. Então, mesmo numa situação de limite da sobrevivência, você consegue abrir um caminho de resistência, de luta e tudo mais. Agora, não vai ser como antes, né? Não vai ser o mesmo caminho de antes. Então, o Brasil não vai retomar, vai se aproveitar de experiência do passado, mas o que a gente vai fazer agora para derrotar essa agenda de distribuição da nação vai ser um caminho diferente. E se for um caminho, se tentar um caminho de conciliação novamente com os poderosos que estão destruindo o país, não vai dar muito certo. Aliás, não vai dar certo. Então, acho que a mensagem que está vindo do Equador, da Bolívia, do Chile, é essa, essa agenda neoliberal de privatização, de distribuição dos direitos. E todo mundo que defende essa agenda não é aliado. Não é aliado. Então, quem defende a privatização, quem defende a reforma da Previdência, quem defende a redução de salário, quem defende corte de verbo para a sua educação. A venda das riquezas. A venda das riquezas. Isso não é um aliado, você construiu um Brasil diferente. Então, quem defende políticas que foram erradas no passado, como em Viatropa para o Haiti, foram políticas erradas. Então, tem que romper com essas políticas erradas e ter uma plataforma com claro compromisso social para que essas pessoas consigam se mobilizar novamente. sem isso, a gente vai continuar negociando com os de sempre e essa energia transformadora vai parar na próxima esquina. Legal, professor Everaldo. A gente conversou aqui, então, que também é ao vivo, com o professor Everaldo de Oliveira Andrade, que está lançando o livro Haiti, Dois Séculos de História. O lançamento aqui em São Paulo é amanhã, às 17h30, amanhã, dia 7, às 17h30, no Anfiteatro da História na Cidade Universitária, na USP. A gente lembra que toda essa conversa, essas reflexões sobre a história do Haiti, da América Latina, a história do mundo, a história do Brasil, ficam disponíveis no nosso canal de vídeo, é o Tutameia TV, ao qual você também tem acesso pelo nosso site, Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E antes de a gente dar o tchauzinho nessa sessão de agora, da tarde, pedimos ao professor que mande a sua mensagem final para os internautas que nos acompanharam e que continuam nos acompanhando no YouTube, na internet. Bom, queria agradecer aqui a oportunidade da Tutameia de discutir um pouco da história haitiana, parece muito distante da gente, mas ela está dentro de nós, o Brasil interviu, se envolveu com o Haiti, isso chamou a atenção de muita gente, então o objetivo do livro é mostrar que nós somos todos seres humanos, não importa a cor da pele, e a solidariedade com todos os povos é uma mensagem que eu acho que a gente deveria retomar no Brasil, um Brasil de tantos preconceitos, tantas perseguições, tantas ideias absurdas que estão tentando destruir a nossa civilidade como brasileiros, que precisa ser combatida. E o povo haitiano, por incrível que pareça, ele fornece grandes exemplos de resistência, ele luta pela liberdade, pela democracia, pelo amor, pelas suas tradições, e ele é um exemplo, sim, até para o Brasil. Então, a gente às vezes despreza pequenas histórias, como se fossem pequenas, mas ali existe uma grande história que serve para toda a humanidade, inclusive para o Brasil. Muito bem. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. O pessoal vai lá no Tita Meia TV e se inscreva, toca na sinetinha e daqui a pouco a gente está de volta. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.